O que é que você falasse um pouco sobre o fato de que para o Bavi o Vitória vai estar em tese mais descansado. O Bahia joga amanhã, vai ter que pegar viagem. A gente sabe de como a rotina é para vocês. Já vocês já estão acostumados com a rotina, mas imagina que de alguma forma influencia, ainda mais em um jogo tão difícil, impactante, decisivo. O que você falasse sobre isso? O descanso em tese do Vitória e o Bahia um pouco mais cansado em relação a isso? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que nós só tivemos essa semana, o Mancini conseguiu mesclar um pouco o time que jogou ontem e fez com que a semana fosse um pouco melhor aproveitada de um âmbito geral, porque nós fizemos uma campanha boa na primeira fase da Copa do Nordeste. Então, ontem houve essa possibilidade. É importante a gente lembrar disso porque se nós estivéssemos com risco de não classificar, um risco maior de não classificar na Copa do Nordeste, ontem provavelmente teria sido o mesmo time, uma grande parte do time que jogou no final de semana e a comissão técnica preferiu dar oportunidade para outros jogadores que não vêm jogando e para até equalizar a situação de todo mundo no que tange ao entrosamento do time e ao ritmo de jogo. Mas eu acho que, como se trata de uma final, um clássico, um jogo muito importante, a superação de qualquer atleta está em jogo. Não existe, na minha opinião, e até como jogador, Você está assistindo um vídeo do canal Sou Vitória. Não existe facilidade para quem não jogou ou vai jogar depois, durante a semana. Todo mundo vai querer vencer, vai se superar para isso. E como não estamos mais tão no início do campeonato, tão no início da temporada assim, todos já estão condicionados para jogar no meio e no final de semana. Então eu acho que isso não vai ser um fator que facilite a nossa vida e nem que atrapalhe a vida deles, até porque eu acho que as forças vão estar bem equiparadas, bem equilibradas no jogo mais decisivo que é o ano de domingo. Fedele, boa tarde. O que você acha da decisão do Ministério Público em relação à torcida única nos Bavis, nos dois próximos? Cara, eu sempre gosto de jogar com torcida. Quando a nossa torcida tem a possibilidade de ir ao estádio, nem que seja em minoria, ajuda a nossa equipe, se torna um aliado. O torcedor sabe da força que ele tem. E quando se trata de um jogo tão decisivo, tão importante como é a final, seria muito legal que o torcedor do Vitória pudesse comparecer nesse primeiro jogo. E, consequentemente, no segundo jogo, a torcida do Bahia também teria o espaço dela aqui. Prefiro me abster de comentários, porque isso foge ao que eu posso falar. Mas ter o torcedor ao nosso lado sempre é muito importante. E mesmo que ele não esteja como está sendo promulgado em casa ou em qualquer outro lugar, ele vai estar nos passando força, o pensamento positivo e toda a torcida que para nós é muito importante. Filipe, boa tarde. Boa tarde. Você falou em os atletas estarem condicionados ao jogo de domingo e também falou sobre a importância do jogo. Vitória tem o regulamento a seu favor, jogar dois jogos por um resultado igual. Mas como é que está o elenco em relação a isso? Vai se apegar ao regulamento em jogar por dois resultados ou vai jogar para cima? Eu penso que quem joga para não perder fica mais distante de vencer. Nós temos que respeitar nossas características de jogo. Vitória tem feito muitos gols, tem atacado bastante, tem mostrado volume e intensidade muito grandes. Então, nesse jogo não pode ser diferente. Nós temos que saber que a nossa força tem que ser imposta em campo, porque é só assim que nós temos chance de apresentar um bom futebol e, consequentemente, sair com um bom resultado. E depois, lá na frente, a gente pensa no regulamento. É claro que nós não podemos desconsiderá-lo, até porque desde o início nós sabemos que, classificando em primeiro lugar, nós teríamos essa vantagem. Mas isso não pode influenciar o nosso jogo, de modo a deixá-lo mais lento ou moroso ou acomodado na vantagem, melhor. Porque nós sabemos da força do adversário e da importância do jogo. Então, é importante a gente saber que o regulamento, de certa forma, nos dá uma tranquilidade, mas essa tranquilidade tem que ficar só nos bastidores, porque em campo as forças se igualam e o jogo é muito disputado. Eu sei que você se informa muito, costuma ler bastante, é um cara preocupado com essa parte toda e tal. Virou um chavão entre executivos dizer que, em momento de decisão, livros como Arte da Guerra é um livro importante e tal. Você, em momento de decisão, você costuma ler algum livro que te inspira? Ou você recomendaria, tipo assim, ler um livro para te inspirar e para ter boas lições para um momento decisivo, como é agora? Que tipo de livro você recomendaria e por quê? Normalmente eu tenho variado um pouco a leitura, mas quando se trata de decisão, eu gosto muito de dois temas. O primeiro são as autobiografias dos tenistas, que eu já li, sobretudo o Agassi e o Nadal. Cada um com suas características, mas os dois com conflitos internos muito importantes. Eu acho que no tênis, como é um esporte individual, a guerra contra si mesmo, no momento ali da batalha, ela acaba se evidenciando mais. Você está assistindo um vídeo do canal Solvitória. E no futebol também acontece, embora seja um esporte coletivo, nós temos que controlar os ânimos, controlar os pensamentos e também as atitudes. Então eu acho que é importante levar isso também, até porque o tênis é um esporte, assim como o futebol, e envolve resultado, envolve performance, envolve torcida, envolve imprensa e tudo o mais que nós todos sabemos. E outra coisa que eu gosto de ler também são as histórias de alguns personagens bíblicos que enfrentaram algumas batalhas, como o Davi, que é bem famoso, próprio Jesus. Eu acho que isso tem o poder de nos influenciar, de modo a ter a vitória como um alvo que é palpável e que é possível de ser conquistado. Valeu. O que você está lendo agora? Está lendo alguma coisa? Eu tenho que ler ontem o Parreiro e o Pai Pobre. Eu vou começar a ler os axiomas do Turique. Mas é mais... Mas tudo não é de administração? Não, é de administração. Não, é de administração. É, mas é mais por curiosidade, assim. Você fez na DNA? Físico. Aí eu estou... Não comecei ainda não, mas eu estou olhando onde eu vou fazer, porque tem que ser a distância, aí é mais difícil, porque algumas instituições elas exigem algumas coisas. Mas é, eu tenho que saber se eu quero ler a DNA. É, o problema é o lugar onde eu vou me inscrever para fazer as provas, hein. E aqui hoje eu vou me inscrever para o lugar e esse é público, né? A faculdade deu para... Concilhar, né? Melhor porque... Para a Avenida. É, eu consegui fazer lá em BH. Vamos ver agora. Posso falar? Obrigado. Vai, Joaquim? Você precisa da cola para alguma outra coisa? Não. Você acha que precisa, mas... Não, você já pulou aqui e pronto. Não, você já pulou aqui ou não acertou? No な��ato... Eu bem, eu dico que vai agora... É, eu... É, eu... É, eu vamos ver... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Tchau, tchau.